A ordem, como foi a Juliana, agora é o Moraes, vai falar o diretor de Relações Institucionais da nossa Federação Única dos Petroleiros, o João Antônio de Moraes, que esteve nessa comissão diversas vezes e sempre dando uma bela contribuição, mostrando a competência dos nossos quadros. Todos que falaram aqui, nossos quadros, me permitam que eu diga, é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Todos que falaram aqui falaram com brilhantismo e tenho certeza que o Moraes, que já esteve diversas vezes aqui discutindo a importância do petróleo, da Petrobras, do pré-sal, da soberania, e é uma alegria te ver mais uma vez aqui na nossa comissão. Muito obrigado, senador Paim. Queria cumprimentar... Vamos ter aí um outro debate do pré-sal aqui já marcado, viu? Ah, ótimo. Deve ser segunda-feira, né? Segunda-feira é a nossa preocupação com o pré-sal. Teremos que estar aqui, com certeza. Queria cumprimentar... Então, convidado, já. Estaremos. Cumprimentar o companheiro e meu irmão, David Bacelar, que, além de conselheiro dos trabalhadores na Petrobras, é também o coordenador do nosso sindicato lá na Bahia. Cumprimentar a companheira Juliana Donato, representando os trabalhadores no Conselho do Banco do Brasil. Muito bom termos quadros como você, Juliana, à frente de uma... a defesa dos trabalhadores no ente tão importante quanto o CEA do Banco do Brasil. Cumprimentar meu companheiro... Cumprimentar quem está aqui conosco, o senador Eduardo Amorim. O senador Eduardo Amorim preside aquela comissão que está tratando lá da questão da previdência, o fator previdenciário. Relatório amanhã. Relatório amanhã. E a posição do presidente, se depender dele, com certeza nós vamos salvar aí a Fórmula 85-95. Essa é a opinião dele, vamos ver o que a gente pode chegar. Valeu, meu senador. Não, eu sei disso. Vai lá, vai lá. Boas notícias, senador Paim. Cumprimento o meu companheiro da direção da minha central, o companheiro Jacir Afonso, e, principalmente, aqui, esse senador que orgulha os trabalhadores brasileiros pelo trabalho que desempenha aqui à frente do Senado há muito tempo, o seu gabinete, é sempre um posto avançado da classe trabalhadora no Congresso brasileiro e a gente tem muito orgulho do seu mandato, senador Paim. Obrigado. Parabéns mesmo. Bom, pela a gente falar, e falando mais para o final, tem sempre, fica pouco sobre o conteúdo, porque o companheiro David e a companheira Juliana já abordaram bastante, mas também nos dá a oportunidade de observar o tema do PLS 555 e aonde ele se encaixa no contexto na conjuntura brasileira e na conjuntura internacional. Eu vou tentar um pouco fazer isso. Para as pessoas que chegaram na comissão agora, os senadores que chegaram, que chegaram depois do início aqui, também aqueles que nos acompanham pela TV Senado, eu queria só antes de tentar essa contextualização que eu estou usando a fazer, pontuar aqui algumas questões que nos faz trabalhadores brasileiros organizados questionarmos profundamente o temário do PLS 555, mas como principalmente ele tramitar em regime de urgência, que já foi abordado pelos companheiros. Bom, primeiro, para nós, a obrigatoriedade da transformação de todas as empresas estatais em empresas de capital aberto, o SA. Certamente há que se distinguir o papel de cada uma das empresas, mas certamente tem papéis fundamentais a serem desempenhados por essa empresa que a transformação em SA praticamente aborta essa possibilidade. A gente destaca o papel da Caixa Econômica Federal. Um banco que tenha como prioridade o mercado de capitais, certamente não pode financiar a caça para os brasileiros pobres. É incompatível essas duas funções. Depois, a questão da prioridade ao mercado. A filosofia desse projeto, senador, do PLS 555, é a prioridade ao mercado em relação à sociedade, em detrimento da sociedade. Para a gente, isso está muito claro. E aí ele vai atropelando várias questões. Eu queria destacar aqui que ele traz a obrigatoriedade de que no capital acionário das nossas empresas não mais tenhamos a figura das ações preferenciais. Tenham que ser todas as ações, ações ordinárias, tal qual aconteceu na Embraer. E eu vou destacar o porquê que eu cito a Embraer mais um pouco na hora da contextualização, senador. Agora, o fato é o seguinte. Numa canetada, por exemplo, nessa ação, quando transforma as ações preferenciais em ordinárias, confesso que não é a minha especialidade no mercado de capital, senador, mas a gente se vê obrigado pela tarefa a estudar um pouquinho esse temário, mas o fato é que numa canetada estaria privatizada a Petrobras, com essa medida prevista nesse projeto. Uma canetada, é isso que a gente teria. Depois, a verdadeira ação discriminatória, preconceituosa e, eu diria, um retrocesso civilizatório. Quando persegue brasileiros por terem filiação partidária. Para mim, esse item que diz que quem tiver filiação partidária não pode disputar uma eleição para um conselho de administração, ou quiser, ou ser indicado pelo acionista majoritário, é uma afronta a essa casa. Essa é uma casa da política. Como pode o Congresso Nacional discutir a possibilidade de perseguir os cidadãos que têm filiação partidária? Não estou fazendo juízo de razão. Então, a qual filiação partidária? Moraes, me permite uma parte. Me permite uma parte. E depois, esses conselheiros do Conselho de Administração é que vai eleger a diretoria da empresa. Ou seja, é tarefa do Conselho de Administração eleger a diretoria da empresa. Ou seja, você coloca essas características do conselheiro e depois esses conselheiros é que vão eleger a diretoria de uma empresa estatal. Quer dizer, é mais um processo que desvirtua completamente as empresas, mas a nós, trabalhadores, nos salta aos olhos. O que nos choca é como que uma casa legislativa, ao menos, cogita fazer esse tipo de discussão. Para nós, trabalhadores petroleiros, que estamos passando há quase dois anos por uma verdadeira guerra midiática, que tenta, sim, se aproveitar de um momento conjuntural no sistema de energia do mundo, graças à imensa queda do preço do bairro de petróleo, todas as empresas petroleiras no mundo estão com problemas. Agora, transformam um problema que é de todas as empresas como se fosse um problema da Petrobras. E, em cima do bojo dessa disputa, busca-se condenar a política à frente de entidades, de aparelhos de Estado para atuar na economia. E aí, senador, eu queria destacar que eu tenho dito sempre, nós dizemos que a todo o povo brasileiro interessa profundamente que, nos Correios, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, na Petrobras, não haja desmandos, não haja pessoas que usufruam da gestão desses entes importantes para o povo brasileiro para se beneficiar pessoalmente ou beneficiar o seu partido. A gente tem destacado já todos os brasileiros, interessa profundamente que, se quem cometeu erros, que seja apurado, se comprovado, que sejam punidos e que sejam punidos severamente. Agora, a nenhum brasileiro interessa tanto quanto os trabalhadores dessas entidades, dessas empresas. Porque, afinal de contas, é o nosso suor e o nosso sangue que está sendo levado, senador. Agora, não confundamos uma situação fática, que deve ser reforçada, com condenar a política à frente dos agentes econômicos, porque senão é uma inversão de valores. Os agentes econômicos têm que estar a serviço da sociedade e não ao contrário. Então, partir do pressuposto que, toda vez que tem política, é ruim e tem coisa errada, é propor instalar ditaduras. E isso nós não podemos admitir, porque, efetivamente, a nossa classe, senador, é sempre, todas as vezes, na história do nosso país, que a política foi condenada, no momento seguinte, quem pagou foi a classe trabalhadora. Então, nós, trabalhadores, não vamos nos deixar enganar com ações oportunistas, como para nós, é essa ação desse PLS, que se aproveita de um momento conjuntural para buscar a condenação da política. Eu quero, para nós, é um absurdo também se dizer que a frente das empresas estatais não poderá ter no seu conselho de administração um ministro de Estado. Por que que não poderá? Ora, se são empresas que a sociedade brasileira constituiu, no nosso caso, com uma luta social, a criação da Petrobras, o povo brasileiro lutou por sete anos, ocupou praças e ruas, brasileiros morreram, tombaram na luta em defesa do petróleo. E agora, se propõe a dizer para nós que a Petrobras tem que ser simplesmente um agente do mercado? Ora, se fosse para isso, os nossos pais, os nossos avós não tinham travado a batalha do petróleo é nosso. Travalham por entender a importância estratégica da energia na nossa nação. Então, para nós, senador, quando se vem apresentar esse tipo de proposta, é esse o contexto. E o que nós temos visto pelo mundo? Eu citei que na Embraer, a Embraer foi privatizada, mas o Estado brasileiro ainda detinha um percentual importante das suas ações e, em algum momento, tomou-se uma medida parecida com essa que se propõe a SPL, que é transformar as suas ações preferenciais em ações ordinárias. E o que é o grave dessa situação? Eu falei que a gente poderia diferenciar o papel das diversas empresas estatais e o seu capital acionário. Então, ao povo brasileiro defender com inhas e dentes a permanência da Caixa Econômica Federal como uma empresa pública, com 100% do capital fechado, sob controle do povo, é porque dá uma destinação a ela certamente muito mais social, público, do que o Banco do Brasil ou a Petrobras. No entanto, eu falei que eu ia me arvorar um pouco a entrar no mercado de capitais, mesmo sem dominar perfeitamente o tema, sou apenas um operário de refinaria, um técnico de refinaria de petróleo. Mas eu diria que, na própria formulação de criação da Petrobras, senador Paim, já foi previsto essa associação entre o capital estatal e o capital privado. A Petrobras já nasceu uma empresa de capital aberto, que previa que os entes privados fariam aportes de capitais para ajudar a gente a constituir a empresa, porque é necessário um volume muito grande de recursos para investir nessa área. O campo que confirmou o pré-sal custou ao povo brasileiro 200 milhões de dólares. Seria muito difícil só o capital público para isso, pelo menos sobre a EGIC que está. Então, mas mesmo essa formulação, qual que é a formulação? É estratégico, o povo, através do Estado, deve controlar e dirigir, direcionar os seus investimentos, no entanto, é possível o aporte de capital privado. Ao você determinar que tenha que ser ordinário, o que você está dizendo? Menos povo, mais mercado. Menos política, mais mercado de capitais. E algumas coisas, por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento um verdadeiro cerco, não só nacional, eu falei da mídia, senador, mas esse cerco também é internacional. Há um cerco internacional que busca desmoralizar a Petrobras para efetivamente se apoderar do pré-sal brasileiro, que é a maior reserva de petróleo descoberta no mundo nos últimos 30 anos. Efetivamente, há esse cerco. Quero comprovar aqui, quero dizer, o ano passado, uma empresa de consultoria internacional, a Price, se recusou misteriosamente a assinar o balanço da Petrobras no quarto trimestre. E eu digo por que se recusou, senador? Porque essa mesma empresa assinou o balanço do Lehman Brothers dois meses antes do Lehman Brothers quebrar nos Estados Unidos. Essa mesma empresa assinou o balanço da Aeron, outra empresa de energia para pegar dessa área, seis meses antes da Aeron quebrar. E não quis assinar o balanço da Petrobras. Novamente, agora a gente assiste o rebaixamento do Brasil e o rebaixamento da Petrobras por parte desses agentes internacionais. E esse projeto favorece efetivamente que as demais estatais brasileiras estejam submetidas a esse mesmo tipo de chantagem internacional que, infelizmente, está a Petrobras. Não só pelo seu nascedor, durante o que eu já disse que era previsto que fosse já uma S.A. Me perdoem, companheiros, a emoção, mas realmente o que a gente está vivendo é pesado. Então, não só pela já abertura do capital que veio do seu nascedor, mas, principalmente, quando teve uma decisão de um governo de plantão de levar as ações da Petrobras à Bolsa de Nova Iorque e submeteu o Brasil, num agente crucial do seu desenvolvimento, a leis de mercado de capitais de uma outra nação. Para nós, um contrassenso completo. Se, por um lado, poderia haver alguma lógica do investimento privado, mas submeter uma empresa estratégica no abastecimento e no desenvolvimento nacional às leis de capital da Bolsa de Nova Iorque ou da Bolsa de Londres é um contrassenso, senador. Porque o Brasil fica refém. Agora, imagine os senhores, quem nos assiste, submeter, eu quero sempre fazer essa comparação nos dois extremos, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras, senador. Imagine submeter aqueles brasileiros mais humildes que não têm onde morar a mesma lei que é obrigada a submeter a Petrobras, a lei Sir Burnham-Oxley, da Bolsa de Nova Iorque. Qual o absurdo que isso seria ao nosso país? A Petrobras, senador, a gente está sobrevivendo ainda porque foram 60 anos de muita construção, de muito desenvolvimento tecnológico que nos possibilita fazer essa disputa. Mas, certamente, pouquíssimas estatais brasileiras reuniriam estofo econômico, tecnológico e político para enfrentar a abertura de capital. Certamente, o Brasil perderia profundamente com a aprovação desse projeto nesses moldes. Agora, eu queria, ainda, nesse minuto que o senador me deu a mais aqui, dialogar um pouquinho com o que acontece no mundo hoje. Porque esse projeto, ele está perfeitamente coadunado com o que se propõe menos povo, menos Estado, mais mercado. E o que nós assistimos na quebra no mundo? Os países que mais seguiram o consenso de Washington na década de 80 estão piores em condições de enfrentar a crise. E as nações que conseguiram escapar, ou melhor, estão se saindo um pouco melhor depois da crise de 2008, que, aliás, era para o Brasil estar numa situação muito pior, ao contrário do que diz a mídia, na Europa tem países beirando o desemprego a 30%. O Brasil não está, como a gente vê todo dia no Jornal Nacional da Vida, pior que os demais países. Pelo contrário, o Brasil está numa condição melhor, graças, sim, ainda à presença de entes estatais sobre controle do povo que podem intervir na nossa economia. Mas o que fez o Império do Norte para buscar sair da quebra do Lehman Brothers? Colocou 30 bilhões na General Motors. O bom e o velho Estado é quem socorreu os Estados Unidos. E, assim, um a um dos países, os países que avançaram mais no neoliberalismo estão numa situação pior, como a Islândia, como a Grécia. Os países que se preservaram mais durante a égide do neoliberalismo estão numa situação melhor. Assim como agora os países, senador Paim, que reúnem condições de botar mais Estado para buscar sair da crise estão numa situação melhor. Agora, aqui no Brasil, o que a gente tem visto é mais receita neoliberal. Esse PLS, ele é mais receita neoliberal. Claramente, é o que está no bojo dele. Então, apesar, como foi dito aqui nessa mesa brilhantemente, do senador Aécio e da presidenta Dilma, terem ido para a sociedade e dito que não privatizariam, dizem isso porque a sociedade sentiu no sangue o que foi as privatizações, no coração, sentiu no drama da sua vida cotidiana. No entanto, infelizmente, a direita mundial e principalmente a nossa, que historicamente é submissa, é lacaia, não tem, senador, nenhuma outra formulação ideológica ainda. Então, apesar deles constatarem, tal qual nós, esses diagnósticos de quanto o neoliberalismo foi prejudicial, aonde se instalou, mesmo sobre a ótica capitalista, o diagnóstico deles, eu tenho certeza que é a mesma que nós. No entanto, eles não se reformularam. Então, para a direita mundial e, particularmente, para a direita brasileira submissa, que se submete ao imperialismo mundial, todas as vezes que eles ganham um pouquinho de poder, lá vêm eles com mais do mesmo. Como não tem outra formulação, a eles, sempre que eles avançam um pouquinho, o que eles propõem? Mais neoliberalismo, mais privatização. Então, senador, eu encerraria aqui a minha contribuição, a minha humilde contribuição. Para nós, senador, avançarmos para a constituição de uma comissão geral, é positivo, na medida em que possibilita algum debate maior. Mas ainda não é o ideal, senador, porque isso aconteceu conosco lá no PLS do Petróleo. A urgência foi congelada, digamos assim, abriu uma comissão geral e a gente está assistindo ela voltando na Câmara. Então, pelo tamanho do problema, 120 empresas, como foi mencionado aqui, significaria um problema gravíssimo para o país. É um absurdo que isso seja discutido em regime de urgência. Penso que o ideal era que, de fato, conseguisse construir uma possibilidade de escapar do regime de urgência, fazer o debate adequado. Porque nós também reconhecemos, já foi dito aqui pelos companheiros, a companheira que me antecedeu, que nós também não estamos fechados ao debate. Tem questões que possam ser aprimoradas, podem ser melhoradas. Agora, no entanto, em regime de urgência, é sempre uma faca no pescoço, não é, senador? Você abre uma comissão, mas a qualquer momento é pautado lá no plenário do Senado e a gente vê o debate abortado. Eu queria, mais uma vez, em nome da Federação Única dos Petroleiros e dos Petroleiros, cumprimentar o senador pela iniciativa, cumprimentar os companheiros também que procuraram o senador, os companheiros bancários, principalmente, e dizer que os petroleiros certamente se somarão a mais essa frente de batalha. É verdade que, às vezes, a gente não tem perna para tudo, mas são entidades irmãs e de nossa absoluta confiança, onde os companheiros da FENAI, da CUT, da Confederação Nacional dos Bancários estiverem, nós estaremos juntos, somando em defesa das nossas estatais, mas, principalmente, em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Muito bem, João Antônio Moraes.